Música Bom dia galerinha do meu canal, para quem ainda não me conhece eu me chamo Messias e essa aqui é a propriedade do meu pai O plantio nosso de maracujá aqui tinha faltado 20 mudas na verdade, duas ruas de 10 pés cada uma para concluir Então eu fui até o município de Cacoa onde tem um viver que produz essas mudas E vou estar demonstrando para vocês como se faz o plantio do maracujá Ficou faltando essas duas linhas aqui para terminar, de plantar o maracujá Faltou muda Aí ontem eu fiquei em Cacoaú No viver de Seu Jaime busquei o restante que eu tinha encomendado Esse aqui é a variedade Catarina Mas são enxertados né, o cavaleiro é Catarina E o porto enxerto é um maracujá selvagem da própria região de Cacoaú O Seu Jaime é um viverista tipo o professor Pardal E ele estudou as variedades maracujá selvagem da região de Cacoaú mesmo, de Rondônia E ele chegou a uma que tem tolerância ou resistência e ainda tem que ser estudado Mas se sabe que ela resiste ao fusário Aqui é a marca do enxerto Aqui pessoal, com a cova já bem preparada Está bem adubada, dá para ver o nível de matéria orgânica A muda já vem enraizada Num copinho de 250 a 300 ml, mais ou menos O plantio é bem simples Eu afofei novamente o solo Ficavo aqui com a mão Coloco a muda Não posso afundar demais Ficar expondo o caule ao solo De preferência Deixo no mesmo nível Deixo aqui no mesmo nível Compacto Essa compactação é importante que tira o excesso O excesso de ar A importância dessa compactação é tirar o excesso de ar Aqui eu deixei um broto do porta enxerto sair Para vocês verem como que é esse maracujá selvagem Ele não tem sabor agradável a fruta dele Não serve para suco Mas ele é muito produtivo Uma pena que ele não serve para suco Só que a planta dele tem uma beleza muito grande Produzem parreiras belíssimas De uma flor muito bonita Talvez tenha um Um bom potencial para jardim Eu vi a parreira dele lá Na propriedade lá no viveiro É muito bonito Olha aí pessoal As duas últimas fileiras que faltavam Está concluído o plantio E eu já coloquei o microjet para irrigar Plantio de maracujá concluído 150 covas nesse quadro Agora a gente vai iniciar o espaldeiramento Então eu vou me ajudar